Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Você sabe, né? Sempre baseada aqui no nosso amado Evangelho, nosso desejo de luz, de paz, de muita harmonia para o seu coração, para a sua família, para toda a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria, mas muito importante, que é a seguinte. Você tem o hábito de dar uma segunda chance às outras pessoas? Imagina o seguinte. Uma pessoa erra, tá? Ela se equivoca, te decepciona, faz uma coisa que você não quer, e você fica com raiva, fica risca, chateado, muitas vezes com razão. Não estou questionando a sua razão. Mas a pergunta é a seguinte. Essa pessoa te pede desculpas ou, de repente, ela procura demonstrar que ela mudou, ela quer mudar. Qual é a sua tendência? A sua tendência é guardar a mágoa e falar não perdoo? A sua tendência é perdoar e acreditar que a pessoa pode se renovar? Como é que você se comporta? Bem, eu sei que, a princípio, para algumas pessoas, pode ser fácil falar. Não, eu perdoo. Mas será que você perdoou em qualquer situação, em qualquer circunstância? Eu não te falei qual foi o erro que a pessoa cometeu. Às vezes é um erro muito grave. Pode ter te machucado muito, ter te decepcionado demais. Será que você perdoaria mesmo? Já, por sua vez, tem pessoas que impulsivamente falam, Ricardo, eu não perdoo de jeito nenhum. Aí eu também tenho uma outra pergunta. Tá, mas você nunca errou? É, porque para você nunca perdoar, significa que você nunca errou. E se você errar e chegar à conclusão de que errou, você gostaria de uma segunda chance? Sabe, gente, todas as vezes que eu penso em segundas oportunidades, pessoas que erram, eu lembro de Jesus. Olha que interessante. Jesus sabia, com antecedência, que Pedro iria negá-lo três vezes. Jesus sabia, com antecedência, que Judas iria entregá-lo ali aos soldados romanos. E ainda assim, Jesus não só os perdoou, como esteve ao seu lado, em momentos cruciais, na sequência desses acontecimentos. Com Judas, ele chama de amigo, quando ele desce do Monte das Oliveiras e Judas se aproxima dele. Mesmo ele sabendo que ia ser entregue. E Jesus fala, amigo, a que viestes? Olha a profundidade da postura do Cristo, a mensagem que ele deixa para a posteridade. Com Pedro, quando ele aparece, Jesus começa a aparecer. Então, Jesus entrega a Pedro a condução daquela igreja que estava nascendo. Mesmo Pedro tendo negado ele três vezes. O que você acha que Jesus está tentando dizer com isso, gente, para a humanidade? Acho que de várias coisas, muito além do perdão e que Jesus não se ofendeu e que Jesus entendia a fragilidade humana, Jesus está dizendo que todos nós merecemos, sim, uma segunda chance. Sabe que todos nós, quando arrependemos-nos de verdade, obviamente, merecemos uma oportunidade de seguir adiante. Não sei se vocês sabem, quando Jesus desce ali, naquele momento crucial da crucificação, após a crucificação em si. É um termo técnico complicado para se aplicar ao Cristo, mas eu não vou entrar em detalhes teológicos nem espíritas, porque acho que não é o momento. Então, vamos ficar com algo que todo mundo entenda. Quando Jesus desencarna naquele instante ali da crucificação, a primeira atitude do Cristo foi até os vales profundos resgatar Judas, que tinha acabado de se enforcar. Veja, Jesus não pensa duas vezes em ir lá e resgatar o amigo que caiu. Ele não vira as costas para o amigo que caiu. E aí Judas, por sua vez, em diversas reencarnações sequenciais, foi resgatando todos os erros que ele cometeu e se tornou um grande baluarte do Evangelho. Veja que o tempo, gente, ele não esquece ninguém. Então, assim, eu não estou aqui para te dar lição de moral, acho que você já me conhece um pouco sobre isso. Tanto eu quanto você, sei que estamos no mesmo barco aqui da Terra, né? Tem coisas que a gente talvez perdoe, tem coisas que a gente não perdoe, né? Depende da situação, lógico. Mas acho que é importante a gente lembrar que todos nós precisamos de perdão e de segunda chance também. E que se eu e você estamos aqui nesse planeta agora, é porque Deus nos deu uma segunda, uma terceira, uma quarta, vai saber, a milésima chance. E ele acredita em nós, né? Que a nossa luz está despertando. Então, olhe com carinho, porque talvez você esteja guardando mágoa, tristeza e angústia, com coração duro em relação a algumas coisas e perdendo uma grande oportunidade de demonstrar o grande ser humano que você já é, estimulando aqueles que caíram, ajudando-os a se levantar. Afinal de contas, qual de nós nunca caiu? Não é verdade? Ninguém está dizendo que você tem que aceitar o outro fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que, independente do que o outro fez, o ser humano merece uma segunda chance. A gente pode reprimir o erro e ter a reprimenda do erro, não concordar com o erro. Mas aquele que erra é um irmão nosso, é uma irmã nossa. E se a pessoa realmente está arrependida, obviamente eu estou tirando aqui os hipócritas, mas se realmente a pessoa demonstra que ela está arrependida, você tem certeza que você vai virar as costas para ela? Imagina só se Deus fizer a mesma coisa para você e para mim. Pensa nisso, tá bom? Um beijo grande para o seu coração, muita luz e paz e obrigado a você que compartilha as nossas pílulas inspiradoras do bem. Fiquem com Deus, meus amigos, e até breve. Até muito, gente, muito breve! Tchau!